O fígado é um dos órgãos mais importantes do corpo, então cuide dele, porque ele é que faz o processo todinho de metabolismo e também de retirada daquilo que você não precisa, das toxinas. Então se o seu fígado estiver cheio de toxinas, você vai passar maus bocados. Então é muito bom você manter o seu fígado íntegro. A gente sabe que o álcool é um problema sério para o fígado. O pessoal dá cirrose, que é aquela doença que quase que petrifica o fígado e aí as pessoas não aguentam. Então é bom você cuidar do fígado, nada de excesso de nada. O que você pode usar para você proteger o seu fígado? Você não precisa usar o tempo todo, mas sempre usando métodos naturais, você pode usar, por exemplo, olha só, vamos falar de um suco, que é o famoso suco detox. Suco detox é um preventivo do fígado, porque o suco detox, principalmente quando você tem ervas verdes, como a couve, você coloca um limão, você coloca uma água de coco, que você coloca um pepino, por exemplo, esse suco verde, ele é muito interessante, porque ele vai produzir glutationa e glutationa é a melhor amiga, tá? Esse antioxidante é o melhor amigo do seu fígado. Então eu falei do suco verde, é muito interessante para o seu fígado. Agora, quer ver uma planta medicinal que é maravilhosa para o seu fígado? Se chama erva botão. A erva botão é uma erva incrível para o seu fígado. Não somente para o fígado, mas a gente está falando do fígado. Essa aí é sensacional, tá? A lozna também é boa para o fígado, só que lozna você tem que fazer um chazinho mais fraco e você não pode ficar tomando lozna o tempo todo, porque é muito forte. É uma erva que ela protege e ajuda o seu fígado, mas se você é exagerada, aí ela já passa a ser problema. Lembra daquela questão e frase que todo profissional da saúde deveria conhecer, que é o que diferencia o veneno do remédio? O suco verde geralmente é a dose. Então se você toma uma dose exagerada por longos períodos, você pode ter problema. Então eu falei aqui duas plantas medicinais e falei o suco, para você melhorar as condições do seu fígado. Esse tipo de coisa é muito fácil de você fazer. Tem gente que tem essas ervas em casa. O boldo, por exemplo, é um grande amigo do fígado. E muita gente tem essas ervas em casa. Um suco verde você consegue fazer tranquilamente, sem nenhum problema. Então é muito bom você preservar o seu fígado usando métodos naturais. E se você quiser se tornar um expert em procedimentos naturais e ainda de quebra, colocar mais uma profissão no seu currículo acadêmico, é só você fazer o curso de naturopatia da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil. Você que é profissional da área da saúde ou quer se tornar um profissional da área da saúde, essa é a instituição que vai te ajudar a conquistar um espaço nesse seleto mercado. Exatamente isso. Você pode, a partir de agora, fazer um curso via ensino à distância, por computador, em qualquer lugar do Brasil ou até mesmo do mundo. Doutorado em naturopatia, via ensino à distância. Extensão universitária em fitoterapia, também na modalidade EAD. Extensão universitária em naturopatia, também via ensino à distância. Extensão universitária em orto-molecular, mais falacioterapia. Tudo isso você pode acessar agora pelo site indústria da saúde Brasil, brasil.com.br. Meu amigo, uma hora, duas horas, três horas por dia, você já faz o curso de naturopatia, vários cursos ali na Indústria da Saúde Brasil. E tem um detalhe muito importante para você que tem pressa. Ah, mas eu não quero fazer um ano, não quero fazer dois anos. Faça o intensivo. E aí, com uma média de até três meses, você já pode terminar o curso. É só você se dedicar o tempo integral que for ali, tá certo? Entre em contato com esse telefone que tem o WhatsApp, verifique as condições. Sempre tem desconto, sempre tem promoções ali para você se tornar um profissional da área da saúde. Obrigado.